Mas quer dizer, então, que o diretor vai desistir da diretora? Olha, esses dias que passaram me fizeram ver que esta é a única solução, meu amigo Orfeu. O meu filme está chamuscado. Agora vai ficar cada vez mais difícil afastar a Beatriz do Félix. Mas o meu método era muito mais simples do que toda essa enrolação que o diretor arrumou aí. Era só chegar pra ela e dizer assim... Beatriz, vou te brincar. Então, eu falei isso. Ou quase isso. E falei um monte de outras coisas e deu no quê? E deu no quê? Nem nada. Muito pelo contrário. Agora a Beatriz se briga cada vez mais comigo. É duro, meu amigo? É duro? É, mas se fosse você, eu não desistia, não. Uma hora ela excede. A professora é forte mesmo. Já está começando a ceder aos encantos aqui do Orfeuzinho. Ah, é? Eu não sabia disso, não. É, que agora é trabalho da encolha, né? Mas você também devia insistir. A diretora até agora não casou com um patrão. E pelo jeito, esse casório não vai sair tão cedo. É, insisto. Insisto que vocês vão dar certo. Eu ainda não encontrei tudo o que eu estava procurando, né? Mas o que eu já sei já é suficiente pra eu tirar algumas questões a limpo. Ai, que bom, madame. Fico muito feliz. Depois de todo esse mistério, durante todos esses dias, a senhora só nos telefonema, saindo pra cá, pra lá. Ih, já vou sair de novo. Outra vez, madame. Mas eu devo voltar com boas notícias, White. Você me aguarde. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas. Ai, meu Deus. Mas o que é isso? Ela tá zoa, senhora. Não conhece, não? Professora, é que a Yasmin ia ter esquecido de desligar o celular. Pera aí, nossa senhora. Pera aí que eu já tô achando. Deise, mas que surpresa. Aqui devo ter uma agradável visita? Ai, não sei se você vai achar tão agradável depois que souber o motivo que me trouxe aqui. Do que você está falando? Ai, Félix. Você se lembra da Rita de Cassia? De quem? Uma antiga servente do teu colégio. Deise, você acha que eu vou me lembrar de uma antiga servente do meu colégio que foi o que... Com quem você teve um caso que quase se transformou num escândalo? Acho que você vai se lembrar, sim. E é sobre ela que eu vou me falar. Oi. Oi, Ben. Tá boa? Só um minutinho que eu já falo com você, tá? Dona Dionísia. Nossa senhora, eu preciso muito atender essa ligação. Deixa eu atender, pelo amor de Deus, que eu tô esperando essa ligação tem um ano. Tá bom, né? Fazer o quê? Oi. Ah, mentira. Não acredito que chegou o vestido. Ah, o Bruno tá meio, né? Por favor, Bruno, continue com a leitura de Oswald de Andrade. Minha terra tem mais rosas e quase mais amores. Ela entendeu tudo. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Olha só, presta. Ouro, terra, amor e rosas. Não, mas para de falar que eu vou falar. Eu quero tudo de lá. Tô no meio da aula, aqui tô trabalhando com... Não permita a Deus. Eu encomendei o rosa, que tava cheio de brilhozinho, entendeu? Não permita a Deus. Não, bem, agora já que tem sol verde, o que você quer que eu faça? Você quer que eu fique sem vista? Ô, meu Deus do céu! Mas vocês não conseguem mais sobreviver sem essas coisinhas barulhentas, não é? Isso tem cabimento no meio da aula? Que história mais antiga, Daisy. Eu nem lembrava mais dessa moça. Como é que é o nome dela mesmo? Rita de Cassia? Por favor, né? Ah, imagina, afinal de contas foram tantas as amantes que você desfilava na frente da Flora, né? Agora essa foi especial. Ela mexeu com você, não mexeu? Eu não estou entendendo. Aonde você está querendo chegar? Félix, eu sei. E a Flora também sabia que a Rita de Cassia engravidou de você. Agora, o que você não sabe é que esse bebê sobreviveu. Você não deve estar no seu juízo perfeito. Por favor, Daisy. Eu devo pedir que você se retire da minha casa agora. Saia da minha casa agora. É uma menina. Estuda no Múltiplo Escolha Ernesto Ribeiro, o seu colégio. E por uma ironia do destino. Na mesma classe que a Débora. Do que você está falando, mulher? Do bebê que você e a Rita de Cassia tiveram. Da sua filha, a Angelina.